Minha rapaziada, vou ser bem sincero com vocês aqui, eu tô bem empolgado com essa versão do Maestrani que a gente tá vendo desde a chegada do Cuca, assim. Eu tô olhando pra tudo que tá acontecendo, pras mudanças de jogo do Maestrani, pras adaptações, pra, assim, pro crescimento dele dentro desse coletivo do Atlético, desse quarteto ofensivo do Atlético, de muita liberdade, de muita movimentação, e eu tô vendo uma versão até melhor que eu imaginava em relação ao que a gente poderia ter do Maestrani. Porque quando o Maestrani chega, eu bato na tecla, um grande finalizador, um grande finalizador, um grande finalizador, e acho que foi o que mais chamou atenção do Maestrani nas temporadas passadas pelo América. Um cara que tinha muita capacidade de botar a bola pra dentro do gol. Só que a gente tá vendo um bom finalizador no Atlético, ainda não acho que nesse quesito ele esteja no nível mais alto, como esteve, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, mas eu acho que a tendência é melhorar naturalmente com o crescimento do Atlético, que a gente acredita que naturalmente vai acontecer também. Só que a gente tá vendo uma versão do Maestrani muito legal, que é o Maestrani que se movimenta mais, cria mais, assim, proporciona mais oportunidade, aos seus companheiros, abre espaço pros seus companheiros, um cara que cria bastante chance, um cara que tá a todo momento tocando na bola, participando do jogo, se apresentando pra gerar apoio, se apresentando pra gerar superioridade numérica. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar de apostar nessa versão do Maestrani finalizador. Eu acho que o Maestrani finalizador é uma versão muito, 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 assim, importante pra todo coletivo do Atlético, que naturalmente é um time que cria muito. O Atlético, ele precisa que o Maestrani tenha essa posição principal dele ali, essa função principal dele ali, botar a bola pra dentro do gol. Mas a partir do momento que você tem o Maestrani colaborando e criando, em alguns momentos se apresentando até pra ser uma espécie de camisa 10 ali, botando companheiros numa condição muito forte de finalizar, eu acho que você também tem que desfrutar e saber jogar o jogo com o Maestrani nessa posição, saber entender como você pode desfrutar o máximo ali do Maestrani nessa posição, beleza, rapaziada? Eu trouxe mapa de calor, eu trouxe números, eu trouxe alguns prints pra gente dar uma analisada. Como a Maestrani vem conseguindo juntar muito essa versão central avante com uma versão mais criativa, com uma versão mais construtora, vou pedir pra você deixar o like no canal, se inscrever aqui no canal, 3 pontos, e óbvio, se gostar do conteúdo, comentar aqui, enfim, você pode ajudar a gente, indo lá na KTO se inscrevendo, você pode deixar um pix, enfim, aí fica do seu critério, beleza? Beleza? É, seguinte, vamos lá, vou precisar mudar aqui, chegamos, rapaziada, a musiquinha até caiu, eu preciso botar a música nas duas cenas, mas o que eu tenho é sem música nesse momento. É, primeiro de tudo eu quero mostrar o mapa de calor, né, tanto no jogo contra o Operário, quanto no jogo contra o Londrina. Você percebe que contra o Londrina, a área tava até um pouquinho mais preenchida, tá? Mas você tinha também um preenchimento muito grande desse mapa de calor fora da área. Um cara que basicamente jogava ali do meio pra frente, mas se apresentava mais até pelo lado direito, em alguns momentos pelo lado esquerdo, tava numa zona central ali, porque ele é um cara muito importante pra essa recepção de bola longa. Então era um jogador ali que acabava se colocando numa posição de, tô presente no campo ofensivo como um todo. Eu acho que contra o Londrina dá pra ver até mais um mapa de calor de um jogador que é realmente um central avante. Já contra o Operário, se percebe que o Mastrani, ele tem mais zonas preenchidas fora da área do que dentro da área. Ali como se fosse um meia esquerdo mesmo, um jogador que sai pra flutuar, pra abrir espaço, pra gerar superioridade numérica. Em alguns momentos acho que o Atlético pode até perder pelo fato do Mastrani não tá ali na área. Pelo fato do Mastrani não tá numa zona de finalização. Então acho que o Mastrani tem que tomar muito cuidado sobre isso. Mas eu acho que a gente ganha muito também tendo um centro avante que finaliza e sabe jogar. Finaliza e sabe jogar. Agora a gente vai ver alguns sprints aqui. Ah, só trazendo um número, no Campeonato Brasileiro passado pelo América, o Mastrani teve 0.6 médias de passe-chave, né? Passes que geram finalização, passes que geram gol, enfim. 0.6 por jogo. Nesses dois jogos com o Kuka, o Mastrani tem média de 2.5. Ou seja, 4 vezes o que ele tava acostumado a fazer na América. Então acho que esse número simboliza muito como o Mastrani vem participando mais do jogo, como o Mastrani vem sendo essa peça fundamental no coletivo do Atlético, essa peça fundamental na formação do Atlético ali. Cara, seguinte, vamos lá. Atenção aqui no Mastrani. É esse cara fazendo pivô aqui junto ao zagueiro do Londrina. E como eu falei, o Mastrani, eu acho que ele consegue tirar um pouco da melhor versão dos dois. Porque o Mastrani, ele não só aparece pra jogar, mas ele traz o zagueiro junto com ele. Ele induz o zagueiro, abre um espaço e cria ali um mecanismo de infiltração. Você percebe aqui o movimento corporal do Christian, um pouquinho mais na zona central aqui, já indo atacar a área. O Mastrani faz bem o pivô, traz o zagueiro, abre o espaço, recebe essa bola. Aí a gente já viu o Christian bem mais avançado, atacando aqui o corredor. O zagueiro que já tava marcando ele, ele já tenta correr aqui pra trás, mas o posicionamento corporal do zagueiro tá todo errado. E o Christian tá numa vantagem muito grande e só tem basicamente mais um marcador, é um contra um ali. No final das contas, o Christian passa pelo marcador e acaba fazendo o golaço. Mas olha como o Mastrani, ele desmontou a zaga do Londrina numa movimentação. O zagueiro que deve ter recebido a orientação do treinador de gruda nesse cara, ele perseguiu até onde dava. Mas ele viu que ele não conseguiria fazer o desarme e acabou ficando extremamente indeciso ali. Ele tá sem movimentação muito interessante. Aqui novamente, contra a equipe do Londrina, Fernandinho aqui na zona lateral vai tentar a bola longa. O Mastrani atacando profundidade nas costas da zaga, lembra que ele tava pela esquerda. Agora ele já tá pela direita, então um movimento de ruptura ali muito interessante pra chegar na frente dos zagueiros. O zagueiro acaba jogando ele mais pra zona lateral, mas o que que ele faz? Ganha no corpo do zagueiro e assim, em nenhum momento ele pensa em finalizar. Ele espera o Canob se posicionar certinho, toma ele, tapa, gol. Olha como a gente tá vendo também uma versatilidade na hora de dar assistência. Seja com um passe mais certeiro, um passe em profundidade ali, seja atacando espaço, sustentando a marcação e botando o companheiro numa condição de finalizar. Esse aqui pra mim é o mais impressionante, tá? Bola longa no Mastrani, olha a bola chegando no Mastrani, o Julimar atacando espaço. Mastrani dá a chapada de primeira, deixa o Julimar na cara do gol que acaba perdendo as chances. Então assim, chances que geraram gols, chances que geraram jogadas muito perigosas e tiveram outras a partir do Mastrani. Mastrani, o Kuka, ele sempre ficou marcado por trabalhos que ele tinha atacante de mais mobilidade naturalmente do que o Mastrani. Trabalhos que ele tinha Gabriel Jesus, trabalhos que ele tinha Hulk, trabalhos que ele tinha Caio Jorge. Atacantes que participavam muito dessa zona de construção, rompiam muito, tacavam as costas do adversário. Os times do Kuka sempre tiveram muita movimentação, eram times muito fluidos. E acho que nesses primeiros jogos, óbvio, que é o que a gente tem como base, o Mastrani se encaixa muito nesse perfil de atacante de mais movimentação. Lembrando, ainda é um atacante área, ainda é um atacante muito posicional, ainda é um atacante que vai ser responsável pela maioria das finalizações das jogadas do Atlético. Mas é isso, é o jogador cada vez ter mais o leque de opções ali. É o jogador ter cada vez mais diversas formas de ajudar. Basicamente isso, valeu? Tamo junto, é nóis. Espero que tenham gostado do conteúdo. E o nosso Mastrigol, tá virando Mastra Assistência? Tô brincando. Essa piadinha não prestou não. Tamo junto, é nóis.